O Superior Tribunal de Justiça libera município de Fortaleza para vacinar todos os profissionais de saúde contra a covid-19. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu os efeitos de eliminar do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que obrigou o município de Fortaleza a interromper a vacinação dos profissionais de saúde inativos ou os que não estivessem incluídos na resolução do governo estadual do Ceará, que disciplina a aplicação de vacinas contra a covid-19. Na decisão, o ministro entendeu que o Tribunal Regional desconsiderou a presunção de legalidade dos atos administrativos e substituiu indevidamente o Poder Executivo local ao interferir na execução da política pública destinada ao combate da pandemia, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu a autonomia de estados e municípios para adotarem as providências que considerarem necessárias ao enfrentamento da crise sanitária. De acordo com o TRF da 5ª Região, a vacinação desses grupos deveria ser suspensa em Fortaleza até que o município especificasse o número de vacinas destinadas aos demais profissionais de saúde e às pessoas com mais de 60 anos, além de estabelecer a ordem de imunização desses trabalhadores da saúde. Ao pedir a suspensão da decisão do Tribunal Regional, o município de Fortaleza alegou que a estratégia de vacinação definida para a cidade seria feita em duas etapas. Na primeira, todos os profissionais de saúde. E na segunda, a imunização das pessoas com idade entre 60 e 74 anos. Na decisão, o ministro Humberto Martins afirmou que a suspensão da vacina caracteriza lesão à ordem pública, já que a decisão liminar interfere na competência constitucional e na esfera de atuação técnica do município, desorganizando o plano municipal de vacinação e podendo causar tumulto nas ações de enfrentamento da pandemia.